Campeonato Carioca, Itaperuna e Flamengo. Itaperuna em casa, sai na frente. Fernando Cruz faz na saída de Roger. Por cobertura, um belo gol. O Flamengo acorda, escanteio da esquerda. Sávio tenta por duas vezes e na segunda marca, um a um. Tabelinha de Nélio e Romário. E o baixinho deixa sua marca. Romário, artilheiro do Campeonato Carioca com oito gols. Final, Itaperuna um, Flamengo dois.